É possível que a polícia tenha prendido uma das pessoas que estariam efetuando vários furtos em Rolim de Moura. Ele é apontado de ter efetuado furto em dois estabelecimentos comerciais no começo da semana. A polícia trabalha com a cooperação da população recebendo denúncias anônima. E nesse caso não foi diferente. Eles receberam informações de que o vulgo quadrado estaria em um apartamento abandonado na Rua U, no bairro Cidade Alta. Ao se dirigirem até o local, se depararam realmente com o suspeito, que com ele estavam bijuterias, vários aparelhos celulares e também 15 pedras de crack. Ele recebeu voz de prisão e foi levado até a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, aqui de Rolim de Moura. O acusado é um velho conhecido da polícia militar. Inclusive, ele foi preso em março deste ano, acusado de ter cometido vários furtos no comércio. Ele usa sempre do mesmo expediente que é quebrar as vidraças com pedradas. Logo em seguida, entra com compassas e leva o que pode. No final do mês passado, pelo menos duas lojas no centro da cidade foram atacadas e furtadas usando o mesmo modus operandi.